Fala aí galera, aqui é o Felipe, vindo hoje com o Kill the Momo, vamos sair matando um monte de Momo aqui né, o que eu sei é que vai aparecer um monte de Momo e a gente tem que matar né, não sei o que acontece depois, o jogo é grátis, deixar o link na descrição para vocês baixar, beleza, é grátis, se você curtiu o vídeo deixa aquele like, comenta o que achou, beleza, e também se inscreva no canal, ativa o sino para estar recebendo vídeos todos os dias, então vamos que vamos que dá um ataque né, Tem vários, tem vários mapas aqui eu acho né, tá, carai quentão, então vamos que, juntar a grana para comprar, para ver se a gente compra arma, beleza, Espero não, espero não me assustar muito Tá, fiz aqui Tenho 100 Caralho, eu assustei com o meu carro Então vamos, ver se a gente encontra alguma coisa Tá Caralho, na cabeça, cê é louco Tá 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 vindo outro ali Tá A mão que tá diferente né Caralho, tem um monte Tá Tá, matei aqui Carregar Para manter seguro Carregar Mamãe de Momo aqui. Família de Momo. Headshot. Tá. Filha da puta. Beleza. Tempo. Peguei 160 de... Crazy Headshots. Então vamo aqui. Então vamo aqui jogar. É, não é fácil não hein galera. Se eu conseguir dar Headshot, é um tiro só na cabeça né. Então vamo. Dá. Ficar olhando a área. Vamos com calma. Essa bala tinha pegado hein. Headshot. Caralho, Headshot é um tiro só gente. Caralho, Headshot. Caralho, Headshot. Que cara. Pela. Pela. Para parar. Que cara, sou muito físico. Um獄. Tá. O louco, se a bala não pegou Era pra ser headshot Chega a ter da lag Peguei mais munição, graças a Deus Então vamos Esse levo até que foi fácil Então vamos Caralho, a Zerma é muito cara É muito cara a Zerma Você é louco, tio Caralho, a Zerma 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 Toma na cabeça Caralho, um tiro não morreu? Então vamos Add shots Add shots de novo Vocês estão vendo que eu não sou muito bom com arma, né? Caralho, eu sou péssimo de arma Vai ter que ser no, vai ter que ser no Vai ter que ser no peito mesmo Parece que não tem mais um aqui Não sei como que foi red shot, mas tá valendo, né? Então vamos Pra cá não tem saída Podia correr, né, amigo? Tá, vamos subir aqui, né? Eu limpei aqui todas as momos, né? Beleza Tem mais quantas fases? Caralho, é fase pra cacete Mano do céu Então é isso aí, galera Vai ter uma parte 2 desse vídeo, né? Eu vou ver se eu compro aqui Alguma arma Tá Eu estou com 630, né? Vamos voltar com a parte 2 desse jogo É muito bom esse jogo, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, beleza? Pra fortalecer o vídeo E esse foi a parte 1 de Kill the momo, né? Eu vou encerrar o vídeo, galera Falou Fui